No vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntas de alguns inscritos aqui no canal. Se vocês olharem nos meus vídeos, você vai ver que vai ter sempre duas perguntas relacionadas a isso que eu vou comentar agora. Me perguntaram se vale a pena comprar o T-Crossense PCD agora no lote 2020, que vem até julho, ou aguardar o lote já 2021. Pessoal, a partir de agosto, setembro, mais provavelmente a partir de agosto, a Volkswagen começa a vender o T-Cross como lote 2021. E a Volkswagen divulgou que vai tirar a roda de liga leve e vai tirar a central multimídia. Provavelmente ela vai vir com garantia de 12 meses, assim como acontece agora com a Tracker PCD. Pode ser que ela venha a perder mais alguns itens, como por exemplo, o farol de milha. Não foi divulgado ainda, mas pode ser que venha a acontecer isso. E pode acontecer que agora também seja o último ano que a Volkswagen venda a T-Cross como PCD. Então, se você quer comprar realmente a T-Cross, aproveite que o momento agora. Um dos inscritos me perguntou que o vendedor entrou em contato, e dizendo para aproveitar essa semana, no máximo semana que vem, e já fechar o negócio com a T-Cross. Então, o que eu falei para esse inscrito? Aproveita e fecha o negócio, porque se você quer comprar a T-Cross com todos esses itens, com roda de liga leve, 16 polegadas, com a central multimídia, com o farol de milha, os 36 meses de garantia, aproveita o momento e agora. Porque ela vai perder esses itens, assim como aconteceu com a Tracker. Só que, infelizmente, eu não sei o que acontece com essas montadoras. Para elas, acho que a gente não está vivendo uma pandemia, não está vivendo uma crise econômica. Porque em plena pandemia, onde muitas pessoas estão perdendo emprego, estão diminuindo o poder aquisitivo, redução de salário, e as montadoras, na verdade, manter os itens para poder alavancar as vendas, não, simplesmente vão e tiram esses itens. Provavelmente, o T-Cross vai perder vendas, vai perder vendas para a Chevrolet Tracker, para os outros modelos PCDs, mas eu já imaginava que isso poderia acontecer, porque a T-Cross, ela veio com um custo-benefício bem interessante, acima da média dos rivais. Ou seja, você comprava um carro PCD com um freio disco nas quatro rodas, com seis airbags, controle de tração, estabilidade, bloqueio eletrônico diferencial, assistente de partida e rampa, lanternas traseira em LED, farol de milha com DRL, acendimento automático dos faróis, central multimídia, os quatro vidros elétricos com módulo de subida de vidro, retrovisor com on-touch. Então, realmente, um carro bem completo que chamava a atenção. Só que eu já imaginei que isso, uma hora ou outra, ia acontecer. A Volkswagen ia começar a depenar, como as outras montadoras fazem também. A Volkswagen não ia deixar de fazer. Então, a dica que eu dou é essa. Se você quer comprar a T-Cross Sense, aproveite agora e compre no lote 2020. Não espere chegar no lote 2021, porque se chegar no lote 2021, com certeza você vai conseguir comprar, mas com menos itens, onde você vai ter que gastar dinheiro por fora. Você vai ter que colocar uma central multimídia paralela na faixa de uns R$ 1.500. Você vai ter que gastar mais uns R$ 1.500 em questão das rodas. Então, você vai ter um gasto maior. Quer comprar a T-Cross Sense PCD? Então, compre agora. Não espere o segundo lote 2021. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, não esqueça de deixar o seu like e fique sempre por dentro do mundo automotivo. E se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative as notificações.